Bola enquadra em nevos a flor da pele. A equipe Super 5 Futsal de Santa Rita é o único representante da cidade este ano em dois dos maiores campeonatos do estado. O Paraibano e a Liga Metropolitana, que será realizada em junho. O time está com grandes reforços. A exemplo de Seninha, que já jogou nas equipes do Santa Cruz e Internacional, ambas da Paraíba. Estamos tentando trazer agora para a questão das quadras, que eu também já tenho uma experiência bastante baixa, desde infantil, jogando até paraibano mesmo, esse mesmo paraibano, de categoria de base. E conhecendo, conhecendo o atleta, tanto daqui como do litoral, o brejo. O atleta Tiago Santos também é uma das promessas. O jogador já passou pelo Santa Cruz, Flamengo e Internacional, todas essas equipes da Paraíba. Ele quer fazer bonito nas competições que se aproximam. Mas para isso, espera contar com o apoio da torcida. Estamos contando com todos aí. Se chegar junto, ajuda a motivação de Santa Rita a crescer mais no futebol paraibano. Com a bola nos pés, eles já mostram muita habilidade. Mas a luta desses atletas não é somente aqui nas quadras, mas também fora delas. Um dos principais problemas enfrentados é a falta de patrocínio. Mesmo com as dificuldades, a equipe de Santa Rita está perseverante e acredita no seu potencial. É muito complicado o decorrer da competição. É viagem, é treino, tem taxa disso, taxa daquilo, transporte, alimentação.